Cê é louco, família, mano, o bagulho aqui é muito chique, tá ligado? Mano, olha o jeito que eu tô, véi, será que eu tô bonito, mano? Vindo num lugar mó chique desse, tá ligado? Mano, eu tô acostumado é com o sabor do rancho, mano, que é na esquina do Beco, tá ligado? Lá, mano, não sei louco, nunca entrar num restaurante desse daqui não, família. Mano, será que vai dar certo, mano? Será que os caras não vão me confundir com o bandido pra entrar ali dentro, mano? Que jeito que eu tô, véi, eu tô feio, tá ligado? Ó, não, mano, eu não sei, velho, eu não sei também se isso vai dar certo ou não. Ah, mano, eu acho melhor eu ir pra casa, velho. Fala também que se a guria estiver aí dentro, né, mano, vou arrumar pra cabeça. Olha, eu tô de Juliette, mano. Um bagulho mó chique, véi. Você é louco, lá no Beco não tem essas porra aí, não. Mano, e outro? Gabs. Nada demais, mano, isso daqui não é nada demais. Ela é minha amiga, eu vim aqui na amizade, eu vim sozinho. Tô aqui sozinho. Entendeu? Então, tipo, eu tô aqui na amizade, mano. Eu vim aqui na amizade, eu não sei se ela sabe que eu namoro, mano, mas deve saber, tá ligado? Mas também se não souber, eu já vou cortar o mal pela raiz e é hoje, mano. Já vou falar isso hoje, tá ligado? Porque, mano, eu já tô cansado dela vir de gracinha, de ficar dando em cima de mim e tudo mais. Olha, eu não tô gostando disso, mano. Quero voltar logo pro balneário. Tem as paradas da Fiori no ato e tudo mais. Então, a gente tem que muito com o que se preocupar ainda, tá ligado? E também eu tô com saudade da Gabs, mano. Eu tô com saudade da Gabs e não é pouca, tá ligado? A cabeça tá milhão ultimamente, foi. Mas é isso, mano. Eu vou entrar aí pra dentro. Vou ver se ela já chegou, né? Porque eu tô atrasado, tenho certeza, mano. Mas é isso, mano. Bora entrar e vamos ver se vai dar certo. Amigão, você quer o tubarão? Sua namorada tá te esperando. Quem? O que que eu vou te levar até lá? Namorada? Sua namorada. Onde? Tá bem acompanhada, hein, amigão? Muito obrigado, chefe. E aí? E aí? Meu pai, tia, ó. Vivian. Oi. Por que que ele falou que minha namorada tava me esperando aqui? Ah, ele deve ter se confundido, né? Porque, querendo falar bem a real, a gente é um casal bem bonito. Mas ele deve ter se confundido, eu não falei nada pra ele, né? Se parece, né? Bem-vindo. Tem um chefe. Tem alguém que tá chifando a gente? Ah, você já pediu algum outro morrindo ou fome? Eu ainda não pedi, não. Isso foi você, né? Educação, tiqueta. É. Mas e aí? Como foi seu dia? Ah, foi bom. Eu fui no shopping, comprei maquiagem. Eu adoro maquiagem. O que mais? Tipo assim, eu pedi que eu tinha que me arrumar pra você, né? Falando nisso, o que você achou. O lookinho, você pode aprovar? Tá aprovado, sim. Deixa eu dar uma voltinha pra você ver melhor. Essa daqui é uma sainha laranja, já bem bonitinha. Tipo, a gente vai ser de mim bem bom. Ah, e a jafetinha, né? Porque ficou um pouquinho frio. Porque, né? Vai criar as malis e tal. E a botinha e o cabelo com diatinho. E o tapinho faixa bem tranquilo. E aí, que eu achei? Ah, eu vim de Juliette, Peita da Hurley e Bermuda da Oakley e Mizuno de Miu. É. Tá lindo o seu look. Ah, eu tô ligado. Só que, mano, sei lá. Vê que você não falou que era um lugar boa chique. É que eu achei que você... E toda desenvolçada que tem um mano de gravata e eu tô de Juliette, hein? É que eu achei que você ia vir de terra, né? Não, mas como... Mano, lá no Beco não tem essas paradas. Aqui lá é o sabor do roxo. E ainda é na esquina do Beco, mano. Não é chique assim, igual o céu, igual o bagulho. O que você pensa por aqui no banco? É um restaurante. É com o banco? Mas aqui no banco... É. Lá o banco é bom também. Aqui é da hora, mano? É comida. Comida, mas... Ah, comida. Mas é a mesma coisa. Rango, comida. Rangar, bater o rango. Ficou isso? É... Já? É que lá na quebrada a gente só fala assim mesmo. Rangar, bater o rango. Bater uma broca também. Marica. Larica? É. Ah, tá. Entendi. Mas... Nossa, mano, mas é mó chique aqui. Ah, mas... Tá tão lindo hoje. É... E aquele papo e tal... Ah, isso aqui a gente é amigo, né? Porque você sabe que todo relacionamento começa com a amizade, né? Vamos pedir alguma coisa pra comer? Eu acho que... Não tem cardápio? Tem aqui, ó. Isso daí... Isso daí não é um... Deixa eu te apresentar. Isso daí não é caderno? Caderno, tu? Ó, deixa eu te apresentar. Culinária brasileira. Massa, que é tipo macarrão, pizza. É... Já pode... Você gosta de comer peixe? Eu gosto de comer peixe. Mas se bem que pra beijar não é muito bom, né? Peixe, eu sou tubarão. Ah... Tu come peixe também. Tubarão come peixe. Na verdade. É... Eu gosto de você desse jeito. Ó, salada. Se bem que eu acho que eu ia pedir uma salada. Não, salada, ó. Você tá vendo? Salada o bagulho... Até o cardápio já é verde. Quem come mato verde é elefante. Olha o tamanho do elefante pra você ver. E come mato verde, não. Eu quero um bagulho... Um prato de comida, um... Tá ligado? Um bagulho nervoso. Mas os hambúrgueres daqui é bom? Tem Big Mac aqui? Não, Big Mac é do McDonald's, né? Ah, é. É que aqui é o Isaías. É, aqui é Isaías. Eu percebi já que aqui é chique. É restaurante e cinco estrelas. Tá. Você é louco? Você é louco? Não, mas eu vou botar. Vai que eu vou botar o meu estrelas aqui. Tá bom. Ah, eu vou apertar o botão. Tem botão pra chamar o garçom? Aqui, ó. Eu vou apertar o botão. Ah, é? É. Olá, é que a gente não fica gritando. Esse daqui parece o alarme de incêndio lá do Sabor do Rancho. É igualzinho. Alarme de incêndio. É, quando você aperta o bagulho aqui, ó. Isso é engraçado. Porque daí que chama pega fogo. É sério, eu não tô brincando. Não, eu acho que você tá brincando. Isso é muito engraçado. Isso é muito engraçado. Tá, eu tô com fome. Tá, tô esperando o garçomzinho. Vamos ver o quê? Tá, mãe. Vamos se decidir aqui o que a gente vai comer e... É isso. Tá bom? Vamos conversar e vamos... Quero saber mais sobre você também. Eu também. Eu tenho muitas perguntas pra fazer. Opa. Vamos falar um fomeixo. Você já escolheu o seu? Já. Meu Deus. O que que é isso? Rondelli. Você nunca conhece Rondelli? Rondelli? Rondelli. Você nem que quer Rondelli. É umas matinhas com queijo e pesante. É, é tipo... Ah, isso daí é Rondelli. 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 É que eu não sei cozinhar. Falando nisso, eu odeio cozinhar. Uma coisa. Eu quero... Tem um macarrão? Eu quero um macarrão. Aqui. Espaguete. Nossa, deixa eu ver. Espaguete, molho tomate, bolognese, ali óleo. Molho... Nossa, eu acho que eu vou pegar um molho branco. Eu gosto muito. Espaguete ao molho branco. Eu gosto. É isso. Eu vou querer um espaguete ao molho branco, amigão. Espaguete ao molho. É. Sem carne? Com carne. Com carne. Filé mignon ou filé de frango? É, filé mignon. É, filé mignon, espaguete ao molho branco. É esse daí mesmo. Você vai pegar esse mesmo? E pra beber, você não vai pegar nada? E eu vou querer uma coca com gelo e limão. Eu também. Por favor, uma coca com gelo e limão. E essa não tem um chão de limão. Todos os nossos pratos aqui da unidade, eles acompanham a saladinha de cortesia junto com os pratos. Você pode comprar também? Ah, eu não quero salada não. Eu também não. Você quer salada? Com o que? Ah. Tá. Eu acho que é isso. É só? Eu não gosto, tá bom? Muito obrigado. Tá bom, muito obrigado. Nossa, eu vou te dar a barriga da miséria. Você é louco. Nossa, eu não comei nem passar a rai. Eu vou te dar a barriga da miséria. É. Vou te dar a barriga da miséria. Vai ter uma broca. Você é bem diferente, né? Eu acho que foi isso que eu gostei em você. Aqui nós é diferente dos iguais, tá ligado? E o bagulho é louco pra você ser dentro. Entendeu? Entendi. Não, não pode. Mas é isso. É hoje mesmo que... Eu vou te dar a barriga da miséria. Você comeu o que hoje? Eu também. Vou tirar a barriga da miséria aqui no negócio. É, é isso aí. Entendeu? Você já tá começando. Bate aí. Você já tá começando, viu? Entendeu? Enfim. Vamos esperar a comida chegar. Será que vai demorar? E assim que a comida chegar... Eu vou ter algum fome. É uma coisa que eu tô dito pra ele fazer rápido, né? Ou um capricho, pelo menos, né? Esses aí, as é bom de comer? Os aí? É a primeira vez que eu venho. Por isso que eu não sabia se era chicante. Olha o jeito que eu tô. Mano, se você tem noção, minha bermuda tá rasgada. Para, seu jeitinho. É isso. Vamos esperar a comida e assim a comida ficar pronta. Eu volto com vocês. Amorou? É isso? É. Tomate. Vou falar pra vocês. É, me dá um minutinho. Eu acho que eu vou ir no banheiro. Ah, tá. Tá bom? Onde que tem banheiro aqui? Eu não sei. Ah, eu procuro, filho. O bagulho. Porque o bagulho é louco, porque tem que ser métrico, tá ligado? Eu acho que aqui não. Mano. Aqui é a cozinha, velho. É louco. Eu quase entrei na cozinha. Pensei que era o banheiro. É, eu acho que o banheiro é largo. Mas eu acho que, eu acho que eu posso entrar na cozinha do negócio, vai demorar o bagulho. Não, não é que tu manda roupa. Por que não? A gente vai ir no restaurante. Não, mas, olha eu. O fome. Ah, achei banheiro. Só que aqui, ó. Não, não é, velho. Não, mas eu acho que tu suave de banheiro. Eu acho que é melhor não ficar rodando muito nesse restaurante, senão... Não sei se é exposto aqui. Eu preciso até a minha visão de águia. Nossa, visão de águia. O banheiro tá logo ali. Aí pode ser, eu tiro a 100 lá na cozinha. Vai, família, vamos esperar. E é isso. Ficou na broca, fico na broca mesmo. Obrigada. Obrigado, viu, moço? Nossa senhora. Viu, meu veio um rango mil grau. É bem bonito. Agora a gente já pode comer, né? Pode, mas... Eu não sei se eu queria falar uma coisa pra você. Qual? É, tipo assim. Tira um pouco. Vai, tuba. É, tipo assim. É um meio que eu deixo aqui. Por que você vai fazer isso? Mano, como assim? Vamos comer? Eu tô passando de você. O que? Você o que? Comer? Comer? O que você quer fazer? Eu ia te dar um pedido. Mano, eu namoro. Como assim te namoro? Não. 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 Não.